eu voltei mais uma vez e agora vou falar um pouco sobre a influência que as que os locais que você frequenta tem na sua vida é porque quando você vai para algum lugar e aquele lugar tem uma energia você vai numa boate tem uma energia você vai numa igreja tem outra energia se você vai num bairro tem outra energia se você vai numa festa tem outra energia no trabalho outra na escola outra e as energias elas ficam em você você não tá imune a pegar aquela frequência daquele lugar por isso que tem lugares que você vai se sente bem porque elas ressonam junto com a sua energia você tá vibrando mais ou menos da mesma energia tem os lugares que vai que você se sente mal porque se vibra muito muito diferente uma energia muito diferente uma energia da outra bom então é natural que isso aconteça e para anular isso para anular isso a leitura do livro vai sem canto lembra que eu falei em outro vídeo eu sou só uma placa eu indico o livro não tem como eu ser a energia racional divulgando a energia racional eu só divulga só indico ó é um livro o livro faz você se imunizar dessas frequências por exemplo eu sou músico então tô com vários tipos de ambiente tem ambiente que eu sinto que é bem leve tranquilo o ambiente às vezes pessoas comendo restaurante tudo em casa que é balada a gente se beijando bebendo fazendo tudo isso você sente na hora a diferença de energia de um lugar para outro e quando eu volto por exemplo de uma balada a energia sexual fica muito mais aflorada natural que ela fique porque eu entrei em contato com muita energia sexual dentro daquele lugar é natural que eu chegue em casa mais ligado à energia sexual já por exemplo quando eu vou tocar numa festa de aniversário de criança eu já volto mais infantil posso voltar mais brincalhão voltar mais com aquela energia das crianças quando eu toco em algum lugar por exemplo no restaurante eu posso voltar com fome que é natural que você se conecte à energia do ambiente que você está me diga com quem antes que te direi quem é uma frase muito antiga e faz muito sentido exatamente por causa disso é muito difícil uma pessoa tem aquela convicção de andar no meio de um monte de pessoa que fuma maconha e não fuma maconha tem mas a grande maioria acaba fumando maconha junto você andar com um monte de bêbado e não beber tem mas a maioria acaba bebendo junto tem que seja um copinho chega uma hora dois e vira começa a beber junto é muito difícil você andar com ladrões e uma hora roubar também é muito difícil você andar com clientes e uma hora no cliente também para todos os lados tá tanto para um lado quanto para o outro tanto negativo quanto positivo do elétrico magnético a chance por exemplo as professoras que convivem muito com crianças elas são mais infantis já brincam mais já são mais daquele jeito infantil porque ou elas são a energia antagônica mas a grande maioria vai para o lado mais infantil porque elas vivem naquela energia infantil a energia de inocência elas são mais assim mesmo é natural como se anula isso toda vez que você sai dessa frequência você volta para sua casa a leitura faz essa limpeza só que a leitura de limpeza não é leitura de evolução a leitura de limpeza por exemplo como eu sou músico que toque todo final de semana na segunda-feira minha leitura não me evolui a leitura minha de segunda-feira de limpeza da carga que eu peguei no final de semana é como se fosse assim eu reestabeleço o meu estado pré-eventos musicais que eu fiz então quinta-feira eu fui fazer meu primeiro show eu tô nessa frequência eu pego uma coisa pego outra coisa pego outra coisa pego outra coisa pego outra coisa e chego aqui aqui mais baixo tava aqui vim aqui aqui por exemplo eu tava aqui na quinta-feira eu não tava pensando em gastar muito dinheiro não tava pensando em beber muito eu não tava pensando nada disso só que daí você vai descendo você vai ficando ficando aí você tem vontade de beber quando você tá no domingo vamos ver eu tô com vontade de beber eu tô com vontade de comprar um monte de coisa eu tô com todas essas energias que eu desci essa escada quando eu leio na segunda-feira eu só sinto que eu volto pra esse estágio que eu estava na quinta então minha leitura de segunda-feira que é no meu caso é uma leitura de restabelecimento do estágio anterior aos meus shows eu tenho que fazer essa limpeza toda semana quando eu não faço por algum motivo eu nem encosto a minha cara aqui para falar com vocês porque daí eu vou trazer toda aquela carga que eu trouxe dos shows eu vou trazer aqui nos vídeos já não por exemplo eu já fiz a minha leitura de restabelecimento e hoje eu fiz mais uma leitura hoje é terça-feira não é terça-feira já eu fiz uma outra leitura agora e subindo onde é que eu estava na quinta-feira passada voltei na segunda subiu de novo comecei a ter mais concepção de mais coisas racionais agora faz sentido eu vim falar o que vai acontecer esse final de semana que eu vou tá aqui eu vou descer de novo vou ter que fazer minha leitura na segunda restabelecer ou seja a casa sujou limpa a casa de novo só que a casa só tá limpa não tá nova aí agora vou fazendo as reformas da casa e deixar ela cada vez mais nova trocando os móveis trocando as coisas só usando uma analogia e é isso que você tem que fazer para você conseguir sentir a evolução a evolução racional o que que eu percebo da grande maioria dos estudantes que eu tenho contato sou amigo adoro o respeito é exatamente isso trabalha desce lê um pouquinho volta trabalha desce um pouquinho volta durante 30 40 50 anos e quer dizer ela não consegue sair daquele estágio que ela tá de entendimento sobre a cultura nacional de controle eu faço eu gosto muito disso controle sobre o eletromagnético vejo que as pessoas se mantém no mesmo controle do eletromagnético elas não conseguem se sobressair e ver o eletromagnético de fora na hora que o bicho pega você vê que ela tá no mesmo estágio que ela tava dez anos atrás a hora que o bicho pega que eu falo é uma doença ou é uma briga da família ou é qualquer coisa que o problema do trabalho fica desempregado você vê que ela tava no mesmo estágio o mesmo e até menos dependendo do quando essa pessoa estuda até menos do que ela já foi um dia porque porque não faz uma dedicação não se dedica verdadeiramente a evoluir o seu estágio cada vez que você volta para casa cada vez que você volta para casa volta para sua zona de conforto você tem que voltar reestabelecer o seu conhecimento racional seja limpar essa mente que poluiu lá fora com as influências que tem e depois que você foi um tempo aí você começa por ela para cima tentando empurrar ela para cima o tempo que você tiver empurrar ela para cima porque quando você sair de casa ela vai descer é natural ninguém por isso que o desenvolvimento raciocínio é uma coisa que acontece se a nunca leu pode acontecer tá depende muito da evolução da pessoa mas nunca leu pegou livre bom não dá pra ser assim facilmente pode acontecer com o outro tempo mas não dá para ser assim facilmente porque ela vai ter isso e se ela não entender que toda vez que ela volta para casa ela tem que ir para restabelecer e ainda dedicar um pouco mais para poder subir um pouco no entendimento racional e ela vai ficar travada ali por 10 20 30 40 anos falar cultura só não é para agora é para agora só que você tem que se dedicar cada vez mais qualquer coisa assim no meu instrumento musical é assim hoje eu toco um nível e se eu estudar só duas horas por dia hoje eu não consigo evoluir mais porque duas horas por dia é o nível que eu tô você não estudar agora três ou quatro horas todos os dias eu vou ficar estudando duas horas e ficar no mesmo patamar então tem que aumentar a carga de energia racional para que a carga de energia eletromagnético e toda vez que você vai para algum lugar tanto que todo mundo já percebeu tirar nossa energia ruim nesse lugar que ela é ruim ela é eletromagnética eletromagnética tem de tudo só que ela tá fora da sua vibração então se ela tá aqui e você tá aqui ela é ruim se ela tá aqui e você tá aqui ela é boa só que ela é boa elétrica né não é boa racional ela só é boa elétrica então você tá aqui ela tá aqui você fica com vontade de ficar perto dessa porque ela te puxa para cima você tá aqui ela tá aqui você fica com vontade de sair de perto porque ela tá aqui perto porque ela tá te puxando para baixo é totalmente natural isso acontecer e o que que eu indicaria que no meu caso é um pouco mais complicado mas eu já consigo fazer isso por exemplo eu não fecho nenhum tipo de show em casa noturna eu toco no máximo em bares mas eu não toco em casa noturna porque a energia da casa noturna mais pesada do que de um bar é mais magnética mais tem mais sexual tem mais droga tem mais isso mas é mas aquele piso da noite né já um bar tem o peso da noite da bebida tudo mas não tem tanto da parte sexual quanto tem numa balada eu prefiro fechar por exemplo hoje em dia os lugares que eu mais gosto de trabalhar são festas particulares que são sempre trabalhos de famílias aquele lugar mais ameno lógico em famílias de todo nível mas eu acabo fechando sempre meus shows em lugares aonde aquela frequência é parecida com a frequência que eu vivo com a minha família o povo de boa pacífico que brinca tal tira sarra da risada toma sua cervejinha mas não tem aqueles bêbados não tem paquera demais né parte sexual muito aflorada é o tipo de trabalho que eu procuro fechar por quê porque eu mantenho praticamente a mesma frequência que eu vivo na minha família então eu toco naquele lugar continua na mesma frequência eu volto para casa estou praticamente na mesma frequência se eu faço ao contrário seu toque e vou para uma balada depois eu tenho que puxar de novo a minha a minha leitura aqui só que eu não posso evitar deixar de trabalhar no lugar porque se a pessoa me contratou só que eu dou preferência a não baixar em tanto a minha frequência é isso que você deve fazer por exemplo se você não tem já uma quedinha por bebida e fica indo em bar para beber se você já já tem uma quedinha por sexo e vai numa boate se você quer dinheiro né todo mundo tem mas eu nem então busque lugares aonde leve em sua frequência ou mantenha no mesmo patamar por isso que a divulgação da cultura racional por exemplo excelente lugar para você ir porque todo toda pessoa que tá lá tá lendo se ela não tá lendo ela tá fingindo bem mas ela tá lendo um pouco porque porque senão ela nem vai divulgar então quando você vai numa divulgação ou você mantém a mesma frequência que você tá ou você sobe um pouco porque o assunto vai ser racional a evolução vai ser racional as conversas vão ser racionais vai ter fofoca no meio vai vai ter tudo isso vai mas é uma frequência onde você não diminui tanto a sua carga não faz você regredir e daí você tem que aumentar sua carga de leitura no meu trabalho por exemplo eu sempre tem que aumentar minha carga de leitura tem segundas-feiras que eu tenho que eu falar hoje é dia de ler o dia inteiro eu sinto já sei onde é que eu tô eu sei que eu tô lá embaixo eu sei que a minha minha cabeça já tá pensando em comprar as coisas já tá pensando em fazer tudo magnético tudo vida é vida magnética vida material nada racional e achou demais aí cata o livro dele ele some todas as vontades que não eram minhas peguei na rua e pega cara você imagina quanto mais evoluído você tá mais você brilha para essas energias magnéticas mais elas vão só que também não é por causa disso que eu não vou deixar a minha energia cada vez mais evoluído e quanto mais você brilha mais chama sua atenção e mais as energias olham para você e mais as energias querem aqui ela vai desce bom então eu sinto que tem segundas-feiras que eu preciso ver mais em segundo fez que eu falo não tá tranquilo não tô com tanto pensamento querendo fazer isso quer fazer aquilo coisa da vida material independente do que for se é tô querendo beber tô querendo fazer tô mais sexual ou tô independente quando você sente que a energia magnética ele é tão quando eu sinto que ela não está me rapidando é sinal de que o final de semana foi bom eu não baixei tanto a minha frequência mas eu leio do mesmo jeito quando eu sinto que foi mais pesado eu leio cada vez mais então se você começa a entender como o que funciona você consegue jogar com o eletro magnético para que ele não te domine eu não tem como não nascer vive dele seu corpo é eletro magnético comida que você come eletro magnético a água que você deve eletro magnético não tem como você não vai não eu vou viver aqui lógico a imunização racional faz você ser alimentar pela energia racional mas na medida do possível é o equilíbrio tanto que a cultura acionar ela não promete a perfeição no mundo eletro magnético ela permite o prêmio promete o equilíbrio físico moral e financeiro bom então você tem um equilíbrio físico e financeiro eu sou energia nacional o quanto mais se lê mais equilíbrio a sua parte física mas aqui de sua parte emocional e mais a parte financeira mas vão se equilibrando então foi que vai ficar rico e então você vai tirar o super-homem ele tá falando que você vai ser o maior psicólogo psiquiatra ou seja se tem o melhor crânio do mundo você vai ter um equilíbrio você vai saber seus limites vai saber que não é só esse lugar por exemplo eu toquei no lugar que é esse lugar eu não gostei não vou tocar mais aqui energia muito baixo energia muito pesado não gostei vou voltar mais vezes você vai se entendendo se conhecendo só que todo esse conhecimento que eu tenho sobre mim são são porque eu gosto desse assunto eu gosto de me entender e eu quero sumir do mundo eletromagnético não quero morrer não sem não quero me matar nada eu só quero sumir não quero que essa carga eletromagnético me lapide mais eu tô cansado dela não não tenho apreço algum pelo eletromagnético não tenho vontade nenhuma de fazer nada no eletromagnético hoje em dia eu faço as coisas mas não é uma coisa que sai de dentro de mim nossa meu sonho não meu sonho é me ligar meu mundo racional o mundo racional meu sonho é ser um habitante puro imperfeito essa esse é meu foco e por esse meu foco é a hora que eu dedico mais a leitura e se esse não for seu foco tá tudo certo é a fase que você tá vivendo mas se você quer isso não tem outra alternativa a não ser nem as energias estão aí para lapidar para pegar você você tá no nível ela puxa para baixo tá no nível ela puxa para baixo se você não se dedicar cada vez mais a energia eletromagnética vence porque ela vence você tem um tempo de duração você vai morrer e se você não desenvolver até o fim dessa vida você vai morrer e vai voltar a ser aqui eletromagnético novamente e sabe-se lá como dependendo do que você já fez você não fez sabe-se lá como onde você vai nascer como você vai nascer se vai conhecer cultura racional de novo se vai nascer ser humano se não vai nascer mais ser humano você não tem essa previsão de nada então aproveitou agora aproveita que só existe agora e aproveita que hoje você tá assistindo esse vídeo pega o livro e desenvolve seu raciocínio tchau tchau gente